Bom gente, então vamos continuar aqui a nossa maratona com Resident Evil Zero. Essa é a segunda parte da nossa live que tá acontecendo sempre lá na plataforma roxa, link na descrição pra quem estiver vendo o gravado. E pra quem está vendo aqui o ao vivo, sejam bem-vindos. Vamos hoje zerar o Resident Evil Zero e tem mais um monte de coisa pra gente comentar a respeito do lore do jogo em preparação para o Resident Evil Village, né? Bom, a gente já pegou as três plaquinhas, né? Aquelas plaquinhas que a gente tem que colocar, que são os lemas lá da Umbrella, né? A gente já pegou as três e agora a gente vai lá pra capela. E essa capela, que é onde a gente vai enfrentar aquele morcegão gigante, serve como uma fachada aí sim pro laboratório do Marcos, né? Que é onde o Marcos fazia as suas pesquisas, tá? Então, bora lá. Vamos colocar as placas. Tô com um roteiro aqui pra passar tudo pra vocês, né? E aí a gente arruma, depois eu trouxe tudo pra cá, daí depois que a gente colocar as plaquinhas, a gente arruma o inventário. E o Resident Evil Zero é isso, né gente? É praticar o desapego. Não tem muito jeito. A ideia não precisa mais voltar pro centro de treinamento. E seguir adiante agora. Os lemas da Umbrella, né? Que era a obediência leva à disciplina, a disciplina leva à união ou à unidade, a unidade leva ao poder e o poder é vida, né? Lembra muito os Lannisters, né gente? Do Game of Thrones, né? Poder é poder. Não é o dinheiro que é poder. Poder é poder. Power is power, né? No fim é isso. O Resident Evil sempre fala sobre pessoas querendo controlar o mundo, né? Governar, comandar as outras pessoas, né? O poder, ele é... Ele é muito sedutor, né? Bom, deixa eu ver aqui. Eu tenho que pegar essa munição, que eu já tô com a de shotgun aqui. Eu vou passar essa munição pra Rebeca. Eu vou pegar essa. Eu vou pegar um spray desse. A Rebeca pega essa munição de Magnum. Podia mostrar o inventário, né? Quando a gente tá pegando o item, porque... A gente acaba ficando... Ó, reparem uma coisa. Vocês viram que eu já peguei o chemical verde, né? Eu peguei lá no centro de treinamento, perto daquela sala do jogo de xadrez, porque aí você não precisa depois procurar dentro do laboratório do Birkin esse green chemical aqui. Então, eu mando o Billy, né? Pro laboratório, porque ele é bem mais resistente, né? Ah, então... Ah, hookshot! Ah, hookshot! Eu vou ter que pegar o hookshot agora. Eu vou deixar... É que eu vou precisar dessa munição aqui. A Rebeca vai ter que pegar esse hookshot. E eu tô pensando seriamente em largar essa munição aqui pra pegar esse outro spray. Porque agora vem o morcegão, né, gente? Vem o Batman. Então, vamos lá. Tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Então, vamos. Partiu. Capela! Bora. Essa munição de Magnum, ela vai ser muito importante na batalha com o Proto Tyrant, pelo menos no meu gameplay. Eu sempre dou um jeito de carregar essa munição de Magnum, porque ela vai acabar sendo bem importante. Aí eu mando sempre a Rebeca pra cá, sempre porque a Rebeca é mais fraca, né, gente? Tem o troféu, né, no... Nesse remaster aí, o troféu, a conquista, de você enfrentar todos os boss com a Rebeca. Eu já tenho esse troféu mesmo, então... Eu largo a Rebeca pra trás, pra poder enfrentar o morcegão. E esse morcegão, ele é daquele jeito, né, gente? Ai, meu Deus do céu, viu? Eu vou largar... Só vou deixar esse spray aqui, enquanto eu pego a... Essa munição. Se não, não dá. Sério, se você não tiver um espaço, mesmo que você use pra combinar... Eu vou salvar aqui, porque eu já tô com o inventário todo arrumado. Então, se por um acaso acontecer algo, porque as chances são altas, né, porque essa batalha com esse morcegão é um inferno. Pelo menos já tá salvo, né, gente? Não esqueçam de verificar, gente, toda a nossa programação da maratona. Vai lá em residentevodatabase.com barra maratona, tá? Vai lá no nosso site, que lá tá semana a semana toda a nossa programação dessa maratona que é de aquecimento pro Village, tá? O Rodrigo falou no chat aqui, né, da Twitch, eu odeio esse morcegão. Eu também, Rodrigo. Acho que todos nós. Eu acho que é um consenso, assim. É aquele meme das pessoas de mãos dadas, assim, tipo... Todos nós odiamos ele. Por uma razão ou por outra, a gente sempre odeia. Com a Rebeca, então, é sempre muito pior. Foco no morcegão. Aí vem os Minions dele e caga tudo. Deixa eu ver como é que eu tô de energia. Já vou usar, já, porque não dá, não. Agora foi. Foi na força do ódio, mas foi. Foi na força do ódio, mas foi. Vou só voltar aqui pra pegar aquela munição de shotgun. E aí eu vou lá trocar com a Rebeca e pegar o hookshot. Eu tô, na verdade, pegando essas munições pra armar a Rebeca até os dentes, né? E lá vamos nós usar o hookshot. Boa. E já chamo a Rebeca, hein? Fica aí. Já lhe chamo. Não, é lá dentro. Lá dentro. Eu acho que o hookshot, ele é sempre um grande problema neste jogo. Ele é muito chato. Você tem que ficar levando ele até uma boa parte do jogo. Boa. Agora já dá pra chamar a Rebeca. E eu já vou até deixar o hookshot com o Billy. Porque é o jeito, né? Vem, a Rebeca. Bora. Vamos, bora. Eu vou trocar com ela. Eu vou pegar essa... Essa Grenade. Porque lá em cima onde eu vou, depois que a gente descer aqui... Eu vou largar ela e vou com o Billy. Então eu já tô levando a Grenade porque ela tem Hunter. E agora sim, a gente vai conhecer o laboratório do Marcos. Inclusive, é nesse laboratório que ele fez testes com vários animais. E tem relatórios dele falando sobre esses testes. Então ele fez com insetos, ele fez com anfíbios, ele fez com mamíferos. E ele chegou a algumas conclusões aqui, ó. Nos relatórios. Que eu vou comentar aqui com vocês. Eu vou deixar a Rebeca equipada com a Shotgun porque, né? Sempre tem um capiroto. Aqui é o diário do Marcos e aí ele fala de esconder uma cápsula, né? Que é a cápsula que tem a sanguessuga, né? Que tava sendo pesquisada com o T-Virus, né? E é essa cápsula que a gente vai... Que a gente vai pegar agora. Sobre as pesquisas do Marcos. Então, com insetos, ele percebeu um crescimento mais agressividade, né? Grande crescimento e também crescimento da agressividade. Dos anfíbios, teve um crescimento, por exemplo, os Lurkers, que são aqueles sapos. Eles têm um crescimento da língua também. Mas eles não têm capacidade mental. Até é diminuída a capacidade mental deles, né? E dos mamíferos, ele teve um crescimento da fertilidade. Então, ele tá falando dos Eliminators e tudo. Do próprio morcego, né? Também teve um crescimento da agressividade e também da inteligência. Porém, em alguns, a visão ficou comprometida. Por isso que ele precisava de mamíferos, né? De humanos, né? Pra poder melhorar as suas pesquisas aí. Sai, caralho. Deixa eu pegar um negócio aqui, pô. Pega. E vambora. E o Rookshot que lute depois, né? Pra gente pegar ele. Eventualmente, a gente vai precisar dele. Infelizmente. Lá embaixo também tem o Mimicry Marcus esperando a Rebeca. Porque daqui a pouco ela vai ter que passar por eles. E aqui, por enquanto, eu gosto de deixar alguns itens aqui nessa sala. Porque é perto da saída, né? Então, por enquanto, eu vou deixar isso aqui. E eu preciso levar esse item pra Rebeca. Pra aquele elevadorzinho que tem desde o começo do jogo, né? Esse tipo de elevador. Que é o sistema de troca de itens dos personagens. Já que eles estão separados. Que a gente manda pra Rebequinha. Rebequinha. Boa. E vambora. Matar esses zumbis aqui. Caraca, agora essa pistola fica maravilhosa. Ela fica super rápida. Fica ligeira. Fica mega forte também. Sempre recomendo pegar o upgrade. Esse file aqui também fala sobre as pesquisas, né? Do que eles encontraram quando eles... Eles chegaram lá. A equipe de investigação da Umbrella chegou lá no centro de treinamento que tava desativado, né? Então, eles falam sobre os resultados das suas pesquisas. Então, eles encontraram várias armas biológicas, né? E eles falam sobre o progenitor. E o progenitor, ele é um vírus inicial para as pesquisas da Umbrella. Que é um vírus que a gente vai comentar mais sobre ele no Resident Evil 5. Mas sim, o vírus progenitor, ele foi descoberto através de uma flor chamada escadaria para o sol. Que uma tribo africana, ela cultivava esta flor. E essa flor, ela dava poderes especiais para eleger quem seria o líder da sua tribo. Uma coisa meio pantera negra, saca? Então, eles tinham que consumir essa flor. E como ela era muito tóxica, eles não sabiam que era um vírus que tinha ali. Eles achavam que ela servia para ser usada. Para eles poderem descobrir quem seria o novo líder da tribo. Porque se o cara consegue resistir à toxicidade da planta, quer dizer que ele está apto para ser o líder, né? Então, para isso que era usada essa flor escadaria para o sol. E através dessa flor, eles encontraram o vírus progenitor nela. Porque ela tinha uma relação de parasitismo com essa flor. Lembra que eu peguei o químico verde? Olha aí. Senão, eu ia ter que voltar lá nos centros de treinamento. Então, eu já peguei aqui, misturei para criar o agente de corrosão. E aqui a gente vai usar para abrir a sala. Então, o progenitor, ele tinha, né? Essa função de parasitismo, né? Essa atividade de parasitismo com essa flor. Por isso que eles até tentaram trazer para os Estados Unidos a flor. Lá da África, para os Estados Unidos. Mas aí, não demorou muito para eles perceberem que para ela criar essa relação de simbiose entre a flor, mesmo sendo um parasita, do vírus, sendo um parasita com a flor, eles precisavam das condições exatas daquele ambiente. E aí, a Rebeca, ela acabou de ver uma foto do Marcos, né? E ela acha que, na verdade, o cara de hobby que a gente vê, né? Chamando as sanguessugas, ela não sabe que é a sanguessuga clonando o Marcos, né? Então, ela acha que pode ser, sei lá, um neto, um filho dele. E diz na fotografia ali que o Marcos se formou em 1939. E é exatamente a mesma imagem que a gente tem do Marcos no hobby. Mas, na verdade, o Marcos, quando eles formam, inclusive, o Marcos já... Quando assume a forma do Marcos, as Mimicry Marcos, né? As sanguessugas formam a imagem do Marcos. É do Marcos um pouco antes dele morrer. Porque ele faleceu já com mais de 60 anos. Lembrando que o Marcos, ele foi assassinado 10 anos antes, tá? Ele foi assassinado 10 anos antes. A manda do Spencer. E quem meio que arquitetou o assassinato dele foi o Wesker e o Birkin. Então, por isso que ele joga na cara do Wesker e do Birkin, né? E aqui eu também já vou pegar esse... Esse químico. Pra eu não precisar buscar lá no centro de treinamento, na parte da usina. Bora, Rebeca. Vambora. E aqui eu já vou até... Então, o Marcos, ele... Ele foi dado como desaparecido, porque, na verdade, o centro de treinamento foi desativado em 78, mas ele só foi assassinado só, né? Só foi assassinado em 88, tá? Eu vou deixar a Rebeca com essa... Equipada com a arma, porque sempre vem um zumbi aqui pra ela poder se defender sozinha. Então, agora a gente vai mandar essa aqui pro Billy. E eu já deixo ela virada pra cá, porque na hora que o zumbi vier, ela já pipoca ele, entendeu? Então, aqui, vou pegar os negócios. Vlegas perguntou se ele foi assassinado a mando do Spencer. Sim. Ele foi assassinado a mando do Spencer. O Spencer, ele tava pesquisando o progênitor também. Eles estavam com uma segunda abordagem do T-Virus, né? Com uma outra abordagem dentro do laboratório de Arklay, que é o laboratório embaixo da mansão. E aí, chegou num ponto que eles não evoluíam mais. E aí, eles viram que a pesquisa do... do Marcos tava evoluindo mais. Eles foram lá, mataram o Marcos e roubaram a pesquisa dele. É isso, né? É isso. É um traste matando o outro, né? Porque nenhum dos dois é bonzinho aqui, tá? Porque o Marcos, ele usou... Ele usou um monte de estudante do centro de treinamento como cobaia. Então, ele não é bonzinho, não. Isso é uma coisa que ele não é bonzinho, ó. Aquele zumbi ali que ele queria pegar no meu pé. Queria dar uma mordidinha. Beleza? Então... Tá. Aqui a gente... Isso aqui a gente vai levar aqui agora. Ó, tem um zumbi ali que eu acho que eu já vou até matar ele porque ele tá se fingindo de morto, ó. Vou já matar ele aqui. E aqui o Marcos, ele fez uma... Um relatório, né? Do seus... Do crescimento das sanguessugas. E ele até fala que, aos poucos, elas foram criando um comportamento coletivo, né? Então... Elas pararam de agir com o comportamento individual. Elas começaram a se comportar em grupo. A ter um comportamento em grupo. Chegar ao ponto em que elas imitavam o papai, né? Porque ele fica tão perturbado, né? Que ele tá ali sozinho, né? Com as... Com as... Com as sanguessugas dele. Que ele chama elas de crianças, né? E até o diretor assistente do... Do complexo, né? Porque ele fala, não, as minhas crianças e não sei o quê. E aí o diretor fala, mano, mas como assim? Tipo... Que a gente saiba ele não tem filho? Que a gente saiba o... O doutor Marcos não tem filho? Né? Então... É uma bosta. Foge, 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 foge. Então, tipo assim... Oi? Como assim? Filho. Não tem filho? Ah, não, né? Aqui não. Na outra sala. Crianças? Como se ele tem crianças, né? Ué, ele é pai de pet. Não é, gente? Ele é pai de pet. Até aí tudo bem, né? Todo mundo é. Então, aqui eu vou pegar agora a minha... Porque aqui vai ter uns rangersinhos bem nojentos agora. E vamos ali que agora vai ter hunters. Que a gente precisa da última peça pra poder chamar a Rebeca pra cá e usar o hookshot pela última vez. Amém. Graças a Deus. Ai, 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 ai. Não gosta a parte. Hunter é sempre um perigo nesse jogo, né? Hunter é sempre um perigo neste jogo. Sai. Sai. Vai, 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 Billy. Foge, 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 foge. Foge, Billy Maravilha. Foge, foge, mulher maravilha. Foge, foge, Billy. Sua maravilha. Sobrevivemos pra contar a história. Agora a gente vai mandar isso aqui pra Rebeca. E lá naquele registro de crescimento das sanguessugas tem um código que era o que o diretor falou. Ah, ó, esse código aqui é referente às minhas crianças, né? Que era do crescimento. Então ele registrou o crescimento das sanguessugas e usou isso como um código. Então a gente vai... Parece um Spinscher, cara, mordendo a canela, né? Menos mal, né, gente? Menos mal. E aqui eu deixo o Billy virado também pra... Porque sempre vem um zumbi aqui, ó. Então eu sempre recomendo, ó. Já veio. Boa. Morreu? Tem mais algum? Não, né? Então deixa ele virado pra cá e carrega a arma de qualquer forma. Ó lá, não falei que vem um zumbi? A Rebeca matou, ó. Usou dois tiros pra isso? Usou dois tiros pra isso, mas matou. Isso que importa. Agora a gente vai colocar o código do registro do crescimento das sanguessugas, né? Vamos lá. Que eu anotei aqui pra explicar a lógica do código. Deixei a munição ali, não pode. Tem que voltar. Pegar aquela munição de... De magnum. Levar ela até o final comigo. Sério. Dica de ouro. Dica de ouro. Leve essa munição de magnum com você até o final. A batalha com o Proto Tyrant. E você não vai precisar ficar rodando muito na parte da usina. E, gente, quem estiver vendo a live, não esquece de compartilhar. Quem estiver vendo a versão gravada, não esquece do like e de compartilhar também, tá? Por favor. Então, vamos lá. Ele tinha primeiro quatro sanguessugas. E aí elas dobraram de número. Oito. Aí morreram duas. E depois, só sobrou metade no final. Esse código tá lá naquela... Naquele file do registro de crescimento das sanguessugas. E a Rebeca vai avisar o Billy que tem um bondinho. Ela falou, ó. Encontrei um cable car, então a gente vai poder fugir desse lugar. Tadinha. Rebeca tá iludida, né? Então, agora a gente vai se encontrar de novo com o Billy. E depois a gente vai ficar um tempinho sem ver o Billy. E a gente vai acompanhar só a Rebeca. E vai ter que enfrentar o Proto Tyrant com a Rebeca. Veja a hora. Veja a hora. E como a gente vai usar a Rebeca agora por um tempo, a gente vai ter que fazer algumas escolhas de arma aqui. Vamos trazer o Billy pra cá. Pra mesma sala. O Cadu, ele perguntou se é o mesmo bondinho do Resident Evil 2. Não é o mesmo, mas é o mesmo sistema. A Umbrella, ela tem um sistema de bondinhos pra transporte de funcionários e de materiais entre os laboratórios dela. O laboratório de Arklay, que é o laboratório embaixo da mansão da floresta de Raccoon. O centro de treinamento executivo, né? Que tava desativado desde 78, mas que eles querem agora reativar, né? E também o laboratório subterrâneo de Raccoon City, que é onde o Birkin, nesse momento da história, ele tá pesquisando o G-Virus, né? Peraí, deixa eu pegar aqui, que eu vou com a Rebeca ligar os bagulhos. Deixa eu pegar também essa aqui. Já tô com o Hulk? Com o Luciano, o Hulkshot. Ah, o Hulkshot tá lá na outra sala. Vou lá buscar com o Billy. Vou lá buscar rapidinho. E torcer, né, gente? E lembrando também, o acesso também entre esses... Desses bondinhos também. Ai! Não, 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 não. Não, não é o bondinho do 3 também, o Anto tá perguntando. Mas, esses bondinhos também têm uma ligação com todo o sistema de, tanto abastecimento de água na cidade, quanto também de tratamento de água da cidade. Porque meio que a Umbrella, ela usava esses lugares pra fazer suas pesquisas também na surdina ali, né? Então, a gente vai agora... A gente vai pra usina da cidade, né? E a gente vai passar primeiro por um sistema de tratamento de água, né? Então... Eu não peguei? Ai, eu tava lotada! Ô, bosta! Eu vou ter que voltar lá ainda. Eu achei que eu tinha espaço, eu achei que eu tinha deixado com a Rebeca. Ô, bosta! E esse bondinho agora, ele vai nos levar a um lugar muito especial. Aê! A ida foi. Agora vamos na volta. Foi. Ufa, ufa! Sobrevivemos. Então, agora deixa eu só trocar com a Rebeca aqui. Ah, a última vez que a gente vai usar o hookshot. Graças a Deus, cara! Graças a Deus! Não vejo a hora. Não vejo a hora de largar esse hookshot pra trás. Nunca mais precisar usar essa porcaria. Ai, graças a Deus! Vou poder largar essa bosta aqui. Graças a Deus! Ai, graças a Deus! Não vejo... Não vejo a hora disso acontecer. Ai, que bênção! Deixa eu pegar aquela muniçãozinha ali. E agora, né, gente? Nossa senhora! Ô, Glória! Ainda bem que a gente não carrega até o final essa porcaria. Mas carrega bastante, né? Ok. Ligamos o bondinho. Então, gente, esse é um bondinho, né? A gente tem um sistema aí de transporte, tanto de materiais quanto de funcionários entre os complexos da Umbrella ou locais onde acontecem as pesquisas, né? Agora, a gente vai arrumar o nosso inventário. Então, vamos lá. Rebeca tem que levar isso. A Rebeca vai ter que levar isso. Isso aqui também. Eu acho que é muita coisa. Acho que eu vou acabar deixando assim. Itens de cura? Nunca nem vi. Então, agora... A gente vai embarcar no carrossel com a Rebeca, né? Deixa eu fazer um... Não, vou fazer lá perto do Prototyrant um savezinho. Então, vamos. E agora a gente vai ficar um tempinho sem ver o Billy, gente. O Silvion falou que é o bonde dos bondinhos. Exatamente. É o bonde dos bondinhos. É o bonde da Umbrella. O bonde da Umbrella é pesado, rapá. Então, ó... O que está com o Billy agora a gente não vai ver mais por enquanto. Esses itens aqui vão ficar com ele. Tadinha da Rebeca. Então, agora a gente vai controlar só a Rebeca, gente. E alguém apagou a luz do bagulho? Ai, 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 ai. Vamos ter que ligar de novo, bondinho. Claro. Claro que vai ter que ligar de novo. Por que não, né, gente? Lá vamos nós ligar. Por quê? Porque tem um monte de sanguessugo aqui enchendo as paciência. Tô tentando pegar o registro aqui. Então, o Billy vai ficar fora de combate por um tempinho. A gente vai sentir saudades um pouco, mas... É bom pra gente jogar um pouquinho com a Rebequinha. Ai, só que tem um Mimi Cry Marcos nos esperando lá embaixo. Então, força na peruca e vambora. You can do it. We do it, né? Já diria o Hirabayage. Aê! Beleza! Lembra que eu falei pra você guardar a munição de magno e não carregar ela com você? Lembra? Então. Por quê? Porque agora, ó, a gente vai pegar aqui, ó. Ela. Vamos para uma nova área do jogo agora. Nova, porém conhecida. E lembra que eu tinha falado pra vocês que o Marcos, ele alimentava sanguessugas com comida viva? O Billy, logo, logo, ele vai se encontrar com o que sobrou da comida viva das sanguessugas. É lá que a gente vai encontrar ele mais tarde. Não agora. Ah, e ervinhas, graças a Deus. Eu vou até combinar essas ervas. Beleza. Porque tem mais hunter por aí. Que ótimo. Tudo que a gente mais precisava, né, gente? Tudo, tudo assim que a gente mais precisava. Você reconhece essa área? Talvez agora você não esteja reconhecendo. quem jogou o cenário B do Resident Evil 2 clássico vai reconhecer. E é uma das razões de a gente não jogar os remakes nessa maratona. Eu acho que até eu vou voltar e vou salvar ali. Eu acho que é melhor porque tem hunter. E hunter são chatos. logo, logo vocês vão reconhecer melhor essa área. Muniçãozinha. Eu vou aproveitar vou fazer um savezinho aqui, né, que vai preceder tanto os hunters quanto depois uma certa batalha. Ah, pega o item aí. Sabe, tem muita legenda nesse jogo. Isso me irrita um pouco. A Rebecca, ela é uma personagem mais fraca, né? O Billy tanca muito mais. Mas a Rebecca às vezes o zumbi só encosta nela nem chega a morder e a Rebecca já vai pro estado de Couchon, né? Por isso que a gente apelida ela carinhosamente de Rebecca Couchon, né? Mas é carinhoso, gente. É carinhoso. É a Santa Rebecca do status fine que vivia no Couchon por nós. É a Santa Padroeira de quando a gente joga Resident Evil Zero. Agora vamos lá nos hunter, né? O hunter eu fujo porque é o que tem pra hoje. vocês se lembram disso aqui? Você se lembra que quando você tá lá, né? Jogando Resident Evil 2 no cenário B, né? Você liga aqui, ó, o monitor vem o Mr. X e... pá! no monitor, né? Aqui a gente tá vendo uma outra coisa, né? Aqui a gente tá vendo uma gigante criatura humanoide que é uma arma biológica dentro de uma cápsula com um fluido. Senhoras e senhores, esse é o Proto Tyrant. Esse é o primeiro Tyrant, a primeira... a primeira criatura humanoide, né? Experimento humanoide, né? eles queriam fazer mesmo super-humanos, né? Então, assim... Ele não teve o DNA de réptil, né? Que nem o hunter, por exemplo, né? O Tyrant, ele é pra ter a figura de um Tyrant. Proto Tyrant também pode ser chamado de T001 se você preferir assim, né? A partir dos dados dele, que viram que ele é cheio de falhas, que eles criaram depois o T002, que a gente vai ver depois lá na mansão, né? Na mansão Spencer, no laboratório de Arkley, que tá lá o T002. Eles usaram todos os dados e viram tudo que tinha dado de errado nesse pra poder transformar, né? Pra poder melhorar a próxima série de Tyrants. e aí a gente tem o T002 que a gente vai enfrentar no laboratório da mansão Arkley, no Resident Evil 1. Eu vou fazer outro save aqui porque é Proto Tyrant, né? Por motivos de Proto Tyrant. E depois, a partir dos dados do T002 da mansão, eles criaram a série T103 que foi até produzida em massa, que é o Mr. X, né? O querido Mr. X com o seu sobretudo, né? Ele vem como? Vem dando um murro na sua cara, né? E agora a gente vai lá enfrentar o Sr. Proto, né? Vamos lá. Então a gente larga isso aqui. E a gente leva isso aqui. Apesar da Rebeca estar no seu estado natural, por enquanto eu vou deixar ela no caucho mesmo e vou monitorar a energia dela nesse momento. Vocês reconhecem este lugar aqui? Aqui, ó, era pra ter um elevador, né? Tipo uma cabine, né? Dentro deste turntable aí, dentro deste elevador, a gente enfrenta o G2, né? Ou o G3 no cenário B do Resident Evil 2, né? No cenário A você enfrenta o G2, a segunda forma do Birkin. Se não, no Leon B, ou Claire B, né? Que na verdade o Claire B não é canônico, você enfrenta o G3, né? No Leon B você enfrenta o G3, que é a minha forma favorita do William Birkin, inclusive. E o Villegas perguntou se aparece no Outbreak também este lugar. e sim, aparece no Outbreak também, porque o cenário Below Freezing Point se passa dentro deste laboratório, em áreas que a gente não acessa no jogo normal. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou largar esta munição, eu tenho uma munição aqui de de Grenade Launcher, eu vou deixar ela aqui e vou ali pegar a chave. e a gente vai encontrar com aquele que descobriu toda a conspiração da Umbrella. Lembram dessa área, então? Olha o Enrico aí. Foi aí fuçando essas áreas todas e através dos bondinhos que ligam um complexo ao outro, que ele descobriu toda a verdade sobre a Umbrella e descobriu que existia um traidor na Umbrella. Olha, ele falou, se a gente seguir adiante, a gente vai chegar numa velha mansão que a Umbrella usava para fazer pesquisas. Aí ela, não, mas peraí, eu tenho que encontrar o Billy. Aí ele, você encontrou, encontrou ele? Ela, é, mas a gente se separou. Aí ele, deixa ele para trás esse bunda rachada num canto que ele não vai conseguir sobreviver mesmo, então vambora. E ela fala, não senhor, por favor, eu preciso encontrar ele. Eu encontro o senhor mais tarde. E ele pede para ela ter cuidado, concorda com isso. E a Rebeca pensa, né? Eu nunca mais o vi. Ela nunca mais viu o Enrico. Foi a última vez que a Rebeca teve contato com o Enrico. E vamos fazer um what if aqui? O que teria acontecido se a Rebeca tivesse ido para a mansão com o Enrico? Particularmente, eu acho que ela teria morrido. Ainda bem que ela foi depois. Porque ela podia estar andando junto com o Enrico e podia ter levado um balaço do Wesker como o Enrico levou. E agora vamos lá o Proto Tyrant, né, gente? O que é isso? Então, esses sistemas de bondinhos levam aos laboratórios e também ao sistema de tratamento de água, aquele desativado do 3, e também ao sistema da usina, de abastecimento também de água da cidade, que é para onde a gente está indo agora. É tudo interligado. E a gente vai ter que enfrentar ele com a Rebeca, sim. A gente vai ter que dar um tempinho. A gente vai ter que dar essa agarrada dele para matar a Rebeca é 2P, 2 palito. Vira. Aqui tem que ser foco, força e fé. Deixa ele virar. liberar espaço no inventário, porque logo mais vem aí. Viu por que que é importante levar essa munição de Magnum com você até aqui? Porque você vai precisar dela, senão você não teria tido munição suficiente para matar ele na Magnum. Galera comentando a bunda dele. É, gente, olha, essa bunda aí é 1 em 1 milhão mesmo. Depois eu explico essa do 1 em 1 milhão para vocês. O Albert perguntou quantos tiros? bom, pelas minhas contagens foram 10, 8 que estavam na bala, na arma e mais 8 que estavam no pente. A gente vai descer agora. e aí 2 milhão e aí